Amém, meus amados, queridos, príncipes de Jesus e princesas do Senhor Jesus. Deus, nessa noite, o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra especial pra você. Ele diz pra você que você é uma pérola nas mãos dEle, especial. Ele tem cuidado de você de forma muito linda. E você não pode desistir daquilo que você está fazendo pra Ele. O momento agora é de você entender que o nosso Deus está trabalhando pra que você possa glorificar, dar o brado de vitória. Jesus, muito obrigada, porque valeu a pena. Valeu a pena eu continuar, eu prosseguir, eu tentei até desistir, mas eu não posso. Porque o que é meu, o Senhor está preparando pra me entregar. Jó, ele foi provado, perdeu tudo, mas o mais importante, estava aqui no coração a fé, ele não desistiu. E ele foi um homem íntegro diante do Senhor, e isso Deus tem visto. Então não desiste, não. Por mais dura, por mais difícil que esteja a tua situação, não desiste. Pior são aqueles que estão nos leitos, de hospitais, desenganados, muitas vezes sem uma perna, sem um braço, sem falar, sem ouvir, sem ver. Mas mesmo assim, eles lutam pela vida. Então não desiste, não. Vai até o fim, prossiga. Você vai ver que vai valer a pena você conseguir. E adiante. Porque o Senhor, nesta noite, Ele tem algo precioso pra entregar nas tuas mãos. Aquilo que o Senhor preparou pra colocar nas tuas mãos. Deus, desiste não. Ele não vai desistir de você. Você pode até querer desistir dele, mas Ele não desiste de você. Porque o alvo é o céu. O alvo é Ele. Ele quer te levar. Pra morar nas mansões celestiais. A vinda dEle está tão próxima. O mundo não tem mais o que oferecer pra gente. E nós precisamos ser boca de Deus na terra, ser canal de Deus na terra, anunciar as boas novas e dizer que Jesus vai voltar. Porque ainda tem muitos que não acreditam. Só falam, ah, já ouvi falar que Ele vai voltar, continua tudo do mesmo jeito. Mas aí você começa a ver os sinais. Os dias estão maus. Os dias são maus. As pessoas já não se compreendem mais, já não se entendem mais. Mas o amor, preste atenção como é que tá o amor hoje em dia. E você tem que fazer a diferença. É você que tem que fazer a diferença. Lembre disso. Você tem que ir lá. No meio de tudo aquilo que você diz, não, aquilo não é pra mim não. Vai sim. Você vai lá e o teu brilho vai contagiar. Quando você chegar lá, vai ser um impacto. Vai contagiar. Aqueles que estão ali precisando somente de ver. Que Deus é na tua vida. Às vezes não precisa nem de você abrir a boca. A tua presença vai fazer toda a diferença. E Ele nessa noite diz, espera. Espera. Só um pouquinho. Porque o que há de vir, virá. E vai vir. O que você tem esperado no Senhor. E Jesus nessa noite, Ele tem algo tremendo pra fazer na tua vida. O que Ele te prometeu, Ele vai te dar. Não se preocupa, não. Muitas palavras contrárias pra te desanimar. Ei, por que você tá indo? Desiste? Você quem é você? Você não vai conseguir nada. Aí você vai dizer, olha, meus ouvidos são jitos pra ouvir a voz do meu Pai. É Ele que fala comigo. É por isso que você não pode se deixar levar por coisas que não vêm do Senhor. É muito bom você entender a voz do Pai. Nessa noite, recebe do Senhor aquele abraço. Sabe aquela abraça que vem do coração? Aquela... Aquele apego do Senhor te carregando no colo, nos braços. Dizendo, ei, filho, sou eu que quero te fazer feliz. Você vai sorrir outra vez. O teu sonho vai ser realizado. A tua história vai ser irrescrita. Jesus está escrevendo uma história nova. E você vai glorificar o nome dEle. Você vai entender que essa história vai ter muito pra contar ainda, viu? Porque Deus é fiel. E você precisa entender. Desiste jamais. Desistir jamais. Porque Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor... O amor dEle é assim, imenso. Por você. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Então não desiste Ele não, tá certo? Quando estiver fraquinho... Está doendo o coração... Conversa com o Pai. Olha, Pai, estou aqui. Sou teu filho. Eu não quero desistir. Então segura na minha mão. Porque eu sei que o Senhor não vai desistir de mim. Deus abençoe você. Guarda no teu coração aquilo que o Senhor tem falado pra você. Deus te abençoe grandemente. Um cheiro no teu coração. Fica com Deus.